Cala a boca, filho! Tem capacete lá do outro lado. Cara, você fica mandando cachaça e meme de blitz. Tem uma moto, tô vindo aí também, ó, comando. Tá vindo aqui agora? Tá em uma aí, deixa eu verificar. Aí foi de ser camisa. Vamos verificar ele, hein? Não sei não, hein? Deve desembarque. Ô, vó, doutor, fala comigo. Desce da moto aí, amigão. Ei, tá tranquilo aí, filho? Que boa, tranquilo, doutor, graças a Deus. Tá entregando as paradas aí de boa? Entregando o lanche. Lanche, beleza. Tem algum de errado contigo aí? Negativo, aqui, doutor. Pô, beleza. Só vira de costas pro polícia aí pra ele verificar aí. Pelo de costas aí pra mim, hein, grande. O zíper, doutor, pra que ele também não tais muitos canivete. Vai atrasar um pouco isso aí. Tem alguma coisa, perforante nos bolsos aí? Um canivete, uma agulha, alguma coisa? Não. Perforante, não. A moto é sua, amigão? Positivo, ó. Rádio X. Consega. Pô, você tá forte tão, hein, grande. 46 pacotes. Vai comendo, doutor. Tranquilo, tá new aí, senhor. Positivo. Aí, mano, coisa, moto, alguma coisa. Só verificar o banco aqui. Que aí é sua novidade, amigão. Você tá indo fazer a entrega onde agora? Aqui em cima aqui, doutor. Tem um conjunto habitacional ali, um aquário. Estranca a moto pra nós aí. Ah. Aí eu tô fazendo entrega ali. Porque assim, o que acontece? No começo do dia lá, o chefe, mano, todo mundo comendo, entendeu? Do dia todo. Por bairro. E aí a gente vai pro bairro entregando, entendeu? Ah, sério. Sem novidade, amigão. Faz o seguinte, só tenta botar um calçado fechado lá. Já vai se pegando rodovia aqui. Só pra não ter. Vai lá, isso, show. Vai, amigão. Bom trabalho. Sem novidade, vai lá. Sem novidade, senhores. Bora lá. Tem um que tá roletando muito aqui, sem capacete. Aqui em cima, aqui em cima. Ixi, isso aí dá pra nós, hein? Aí, aí. Pô, quebrar a mata que se foda. Foi pra fita, ele quebrou o mata e quebrou junto. Eita porra, agora caiu pra mim. E aí, caralho. Pô, ligo 4x4 ali e desce. Só vai. Pode ser que nós estamos no contraflux também. O mesmo segue pela Avenida Guarapiranga, copô. Com isso da cidade, uma vez eu peguei um cara traficante. Um cara traficante de helicóptero, velho. Aqui? Hum, caralho. Já peguei de jet ski, isso eu já peguei. O cara tá acho que a gente não mexe na volta, mano. Nem sei que cai no QTH exato. Foda quando tá um de jet, pô. E a direita aí, eu tô ali. Ah, é? Pô, você não faz ideia, capitão. Você que deu merda? É, ó, é o, é o, é o, é o capitão aí atrás. Ah, sim, sim. Você não faz ideia ali, ó, onde o Majão entrou com a viatura ali. A noite, o indivíduo meteu o tráfico ali pela área e explodiu tudo ali, né? Opa, aí na frente, aí na frente, comandei na frente, aí 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 na direita, aí na direita. Tem uma moto que saiu fora, deve estar no mato. Olha ele nesse mato na direita aí, ó. Aqui, aqui, aqui. Lembrei, eu não descesse mato aí no bíblio, não? Cara, eu ouvi barulho de moto aqui, cara. Acho que tá aqui na direita aqui, ó. Pera aí, pera aí, pera aí. Olha esse mato. Eu acho que ele subiu e morre, hein. Filha da puta, eu vi uma pontinha. Eu também vi, era alguma coisa vermelha. Pera. Eu ouvi o barulho, cara. E não bingou tráfico, acho que ele viu a gente e saiu fora. Esse aí vai andar muito esperto agora. Aí o cara começou... Não, como é que você me viu e não sei o quê? Porque eu tava escondido, eu falei pra ele, eu tô de hack. Falei só assim, pra ele, eu tô de hack, cara. Olha lá, olha lá, essa fora. Fui investigado até dentro da cueca, cara. Faltou os caras chegar aqui em casa pra me investigar. Aí, ó. Se quiser, pode informar aí. Tá, tá de bitknots. Essa região é bom, hein. Não sei qual região que é essa, por enquanto. Observatório, observatório. Copom, é p-notch, observatório. É uma XT66. XT? Sim, vermelha. Uma XT vermelha, indivíduo com moletom preto. Não aparece a placa mais, pelo menos? Não, não tá aparecendo, não. Só o modelo. Acho que é sem saída, comandante. Cuidado, cuidado. Não, se ele vai, nós vai também, pô. Não, certeza, com certeza. Se ele vai, nós tem que ir também. É melhor parar, filho. Melhor parar, né? É melhor parar, Joe. Para aí, para aí. Para aí, é melhor parar. Para que é melhor, filho. Vai, que blazanha diesel. Vai descer o observatório, copom. Vem algum QTH na rede. Consegue. Eu vou. Coitado, não caiu. Vai matar o traseiro, filho. Unidade... 387. Caminho do último QTH da rede. Vai, tentando, tentando. Ele vai se fuder, que... Para, para, Joe. Para! Bora, acelera, porra. Passou aqui não. Ele tá na direita aí. Ele tá na direita aí. Ele tá na direita. Ah, não. Aqui, aqui, ó. Ali atrás da moita, ó. Atrás da moita. Ali, ali atrás, atrás, comando. Atrás. Para, filho. Vou ter que atropelar, filho. Vai, não foi só o QTH. Vai informando aí. Ainda segue hipnótico, copom, observatório. Saindo agora do observatório. XT vermelha, que é CL. Divido sem capacete. Para, Joe. Para! Tem que informar que tem H na rede ou como... Ah, gente, informa. Não, só nem agora. Você vai se matar aí, filho. Para aí, Joe. Você vai se matar, Joe. Melhor parar. Para aí. Vamos trocar ideia. Vamos trocar ideia, filho. Para aí, Joe. Para aí. Para. Vamos trocar ideia. Desce aí. Desce aí. Desce, desce. Desce aí. Vamos trocar ideia. Vamos trocar ideia, filho. Peidão. Vamos trocar ideia, filho. Para aí, caralho. Desce, desce. Anda, desce. Mesmo QTH, copom. Tá roletando. É. Novamente, sem saída. Vou ter que atropelar, né, filho? Vou ter que atropelar, né? Ah, vou trocar uma viatura. Aqui. Cuidado, cuidado. Para. Desce, desce. Para, filho. Para, Joe. Melhor parar, filho. Com certeza ele deve ter descartado uma coisa nisso daí. Boa, fecha aí, fecha aí, fecha aí. Desembarcando, 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 desembarcando. Tá. Tá maluco, Joe? Porra. Tá na mão, copom. Tá na mão das unidades aí. Ah, porra. Não, tranquilo, tranquilo. Já foi. Para e trocar ideia, Joe. Porra. Eu tenho que trocar ideia, seu policial. Beleza, vai sair nessa aí e tal, né? Sem novidade. Não, pô. Beleza, beleza. Fechou. O pau fica encostado na parede, hein, filho? Belo cerco, baiano. O que você tem contigo de errado aí? Droga. Dinheiro. O que mais? Fechou bem, fechou bem. Você tem passagem pelo quê já? Tem, não. Mesma coisa, tráfico. Quantos tráfico? Uma vez só. Beleza. Você dispensou alguma coisa aí, enquanto você estava correndo, hein? Não, estou com tudo aqui. Não faço isso, não. Beleza, filho. Pode procurar. Estou com uma quantidade grande aqui. Beleza, vira de costa para mim. Opa, comando. Segundo mesmo, ele dispensou nada não, viu, comando? Vinte extras e trinta e cinco mil em dinheiro, ilícito. Quando tu caiu a primeira vez, tu caiu com quatro, filho? Foi, Torian. Positivo, comando. Aí caiu com uma quantia menor. Não aprendeu, não, filho? Trampato de boa, não é melhor, não? Ah, acho que vou trampar com vocês, né? Tem uma quatro por quatro aí que sobe em montanha. Exatamente. Acho que é só negócio. Eu só acho que não estou atropelado. Comando, vinte extras e trinta e cinco mil em dinheiro, ilícito. Ah, positivo, boa. A moto está aberta? Sim. A moto é sua, filho? É minha, pai. Preciso pegar um colete depois na base, o Goiama. Está new, a moto está new. Foi o primeiro tráfico que você efetou agora ou não, né? É, o de hoje, sim. Mentira, filho. É, estou falando, filho. Você só fez aquele, esse aqui agora? Ué, sim, pô. Essa quantidade que eu fiz foi hoje. Agora. Entendi. Passar na base lá pegar um colete. Está com calor não, capitão? Pode andar aqui, filho, vem cá. Nada, rapaz. Estou com febre. Estou com febre? Caralho. Eu estou com febre. Está todo mundo com febre. Está de quem? Eu já estou escurinho. Chega próximo aí, baixa a cabeça. Mané, eu estou derrindo. Aqui a nossa VTR aqui está insano. Está fivelando aqui, certo? Estamos só dia 22 de segunda. Está fivelado? Já para ter tomado já, mas como eu peguei... Está fivelado aqui para mim. Você está machucado, Felipe? Precisa de alguma coisa aí? Não estou nada. Beleza, vai ser conduzido do IP, viu? Sim. Está fechando aqui o guarda-mala, acho que dá para a cabeça. Excelente, senhores. Boa, boa. Ô, capitão. É, vai ter que caminhar, vai ter que caminhar. Aí, capitão. É hora de acelerar isso aí. Mano, a gente vai passar lá na B1 para pegar um colete. Sem novidade. Sem novidade, vai lá. Sem novidade. Isso daí é pessoa. Não é não. É. Ô, como é que está pilotando? Está meio zigue-zague, né? É. Não é, acho que não é não. Desce aí, filho. Desce aí, filho. O quê? Desce aí. Bora, Joe. Desce aí, filho. Põe a mão no capacete aí. Põe a mão no capacete. Para aí, filho. Para. Vai, Joe. Vai, Joe. Vai, Joe. Você não vai escapar de mim, não, parça. Você não vai escapar de mim, não, Joe. Tio, vou te dar um tiro, Joe. É melhor parar. Para, Joe. Para. Para. Você vai tomar, caceta. É foda, capitão. Ah. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.